E a equipe do Mix Total está na Chacra Antonieta. Nós estamos na rua Carlos Guilherme Chinor, onde um grave acidente acabou acontecendo. Vem comigo, Hélio, porque envolveu dois veículos e um veículo, de acordo com as informações, só tomar um pouco de cuidado que tem ainda alguns pedaços do veículo, este Santana, que tem o kit gás, acabou se incendiando. E o outro veículo envolvido é este Fiesta, que era ocupado por uma mulher que estava grávida e também outras crianças. Ambos foram socorridos. O veículo ficou bastante danificado nesta colisão frontal e também, segundo algumas informações, a condutora teria tentado desviar quando houve a colisão. Então, a gente vai conversar com o pessoal da Polícia Militar, só que o que mais impressiona é o estado que ficou este veículo, este Santana, que acabou se incendiando, completamente queimado este carro, mas, graças a Deus, o condutor conseguiu sair deste veículo antes que o fogo tomasse a proporção que acabou tomando. Hélio, chega para cá que a gente vai conversar com o pessoal da Polícia Militar, que atendeu esta ocorrência, também participou aí, ajudando a socorrer as vítimas. Deixa eu chegar aqui no soldado Desane, da Polícia Militar. Soldado, um acidente grave aqui na Chácara Antonieta, envolvendo pelo menos três vítimas, entre elas duas crianças e uma mulher que estava grávida. São essas as informações? Isso, foi assomacionado por populares, que tinham um acidente de trânsito. Chegando aqui no local, deparamos com a situação e o indivíduo do condutor do Santano, o senhor aí já tinha saído do carro, e as moças, duas crianças e uma senhora, estavam sendo atendidas pela unidade de resgate, o SAMU e o Corpo de Bombeiro, e foram socorridas para Santa Casa e outras dependências. Agora, essa informação que a condutora está grávida, essa informação também é uma informação verdadeira? Isso, ela está grávida, ainda bem que ela estava usando o cinto de segurança, foi o que ajudou na colisão. E o fato foi o seguinte, dois motoqueiros brincando aí, tirando racha, invadiu a frente do Santana, o condutor desviou do primeiro motoqueiro e freou, o motoqueiro que vinha logo atrás parou, onde a condutora do Fiesta, a mulher grávida, desviou do mesmo e colidiu de frente com o Santana. Como tem o kit gás, facilitou o incêndio e tomou essas proporções. Soldado, a irresponsabilidade de algumas pessoas colocando em risco a vida de terceiros, incluindo crianças, é algo realmente lamentável, né? Com certeza, e a gente tenta da melhor forma possível fiscalizar para tentar inibir essa situação, mas tem muito motoqueiro e é difícil conter todos eles. Estes motociclistas, que de acordo com as informações, estariam na via e seriam então os possíveis responsáveis por este acidente, eles foram identificados? Não, o condutor do Santana não conseguiu pegar nenhuma identificação deles, e muito menos a condutora do Fiesta, e nem populares também, não conseguiu anotar nada. Então, foi um, como diria, não foi uma tragédia, né? Mas foi uma situação difícil para ambos os lados. As vítimas todas foram socorridas, três pessoas, incluindo duas crianças? Aparentemente, foram ferimentos leves, entendeu? Só a gestante que tinha um pouco mais de cuidado, devido a estar gestante, né? Então, foi com mais cautela aí a situação, veio ter um médico do SAMU para ver a situação mesmo, a gravidade. Soldado, agora a ocorrência vai ser apresentada no plantão policial. Fica, sem dúvida alguma, o susto por parte desses condutores, tanto da moça e também do condutor do Santana. O veículo chegou a se incendiar rapidamente, logo após a colisão, ele já se incendiou? Logo após a colisão, deu faísca, como ele estava usando o kit gás, foi onde deu início ao incêndio. Qual a equipe da polícia militar que agora atende essa ocorrência e apresenta no plantão? O soldado Lino e o soldado Desane vai apresentar essa ocorrência no plantão. Soldado, por mais que os policiais militares, os socorristas do SAMU, os homens do corpo de bombeiros, sempre estão preparados para atender todos os tipos de ocorrência, mas numa ocorrência em que envolve criança no veículo acidentado, é uma situação um pouco mais cautelosa, é uma situação que envolve um pouco mais de sentimento. Com certeza, quem tem filho, vê uma situação dessa aí, fica bem preocupado, mas todos os policiais militares aí, tanto a infantaria como o corpo de bombeiro, tem treinamento constante para atender esse tipo de ocorrência, e nessa hora a gente tem que agir com a cabeça, não só com a emoção, porque agindo com a emoção pode fazer algum procedimento errado e prejudica depois. Então a gente tem que, na hora, ter calma e agir com a razão. A idade dessas crianças o senhor tem? Uma menina de 9 anos e uma de 3. Bom, agradecer as informações, parabéns pelo excelente trabalho da Polícia Militar, que contou também com os homens do corpo de bombeiros. Apesar da imagem ser forte, apesar da imagem, todo mundo que passa por aqui acaba despertando atenção por como os veículos ficaram, inclusive o veículo que acabou se incendiando, graças a Deus, aparentemente apenas um acidente com vítimas leves. A mulher que está grávida e também as crianças que estavam no veículo no Fiesta. Obrigado.